Usar o uniforme do Corpo de Bombeiros é fazer compromisso com a vida. O Corpo de Bombeiros foi criado para atender a população nas mais diferentes situações, principalmente no combate a incêndios. Um orgulho para quem faz parte dessa corporação. É orgulho a gente vestir esse uniforme e representar uma instituição que vive para salvar vidas. Hoje o nosso principal objetivo é justamente esse, é lutar pela vida, salvar vidas. E a gente se sente realizado profissionalmente, eu e muitos colegas. O Dia Nacional do Corpo de Bombeiros é comemorado no dia 2 de julho. A data foi decretada oficial em 1954. No Piauí, o Corpo de Bombeiros foi criado em 1944, através do Decreto-Lei 808, de 18 de julho. Para celebrar a data, a Assembleia Legislativa do Piauí realizou uma sessão solene, proposta pelo deputado G. Civaldo Isaías, do PRB, para homenagear a corporação no Estado. A sessão contou com vários integrantes do Corpo de Bombeiros do Piauí. Certamente isso valoriza a parte, digamos, profissional. O bombeiro se sente valorizado com esse tipo de homenagem. E com relação aos avanços, a corporação tem avançado em termos de aquisição de equipamentos. Ela tem procurado realmente dar aos bombeiros equipamentos, digamos assim, de última geração. Equipamentos que os outros estados também adquirem. Então nós também temos a oportunidade de adquirir aqui. Para o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, novos investimentos estão sendo planejados, ainda para este ano. E vai oferecer mais estrutura à corporação, com a realização de um concurso público. São 100 vagas para soldados e 10 para oficiais que os editais já estão sendo elaborados. E também há perspectiva da inauguração do quartel lá de Floriano. O quartel já foi recuperado, já tem uma nova instalação lá, que dentro de breve vai ser inaugurada. E também a corporação pensa em descentralizar aqui na capital, principalmente ali para a Zona Norte. A gente já adquiriu um espaço lá. Vamos fazer as adaptações necessárias para que a gente possa realmente descentralizar o bombeiro ali da Miguel Rosa para a região Norte, para facilitar o atendimento à população aqui da capital do estado. Ele está como amigo, ele está como companheiro. Ele está lá naquele momento angustiante. Talvez aquela pessoa que ele esteja lá nem sobreviva, mas com as palavras que ele está dando de consolo e de conforto, talvez essa pessoa até se sinta bem naquela hora angustiante da vida dela. É por isso que eu clamo para o investimento nos bombeiros, porque é uma classe que faz isso por amor e que faz com todo carinho.